Elas estão por todos os lados, telas, hiperconexão, múltiplas ferramentas para se comunicar. O uso excessivo das redes pode trazer muitos prejuízos para as pessoas. No ambiente de trabalho, por exemplo, o problema pode ser o esgotamento. Com o trabalho híbrido e aí a necessidade de você estar conectado no trabalho 24 horas, a pouca diferença entre a casa de trabalho, uma vez que você está trabalhando em casa, então essa promove uma hiperconexão. E essa hiperconexão, por conta do trabalho, de não ter um pouco o horário do que fazer na hora de fazer, então você recebe e-mail, você responde meia hora que chega, de manhã, de madrugada, então isso causa um esgotamento. E como estamos sempre conectados, muitas vezes até os momentos de vazer são atravessados pelo trabalho. Principalmente com o uso de WhatsApp, por exemplo, os trabalhadores têm sido demandados e têm estado num permanente estado de ocupação laboral do ponto de vista que uma certa sacralidade do ambiente, do momento de lazer, do momento de não trabalho, fica atravessada pelo trabalho. Se, por um lado, as múltiplas demandas que chegam pelo celular tomam o tempo e a qualidade de vida das pessoas, por outro, tirar aquele tempinho para dar uma olhada nas redes também pode causar angústia, tanto pelo bombardeio de informações quanto pela exposição de vidas perfeitas. Falamos hoje de uma sociedade de desempenho, nós temos que ser super bem formados, super atualizados, temos que ter a pele perfeita, fazermos o melhor skin care, ser atléticos. E as redes sociais fazem parte de uma espécie de jogo de visibilidade dessa cultura do desempenho. Quando a gente fala de Instagram, a gente fala de cenários instagramáveis, mesas de café da manhã, lindíssimos. Isso tem produzido uma espécie de autocobrança e uma sensação permanente de insuficiência. Esgotamento, angústias, tempo de qualidade que poderia ser vivido no modo presencial, que se transforma num infindável percorrer de telas. Esses fatores têm levado muitas pessoas a fazer um detox digital. Uma pesquisa mostrou que de um a cada cinco jovens de 18 a 24 anos, está mais propenso a largar as redes sociais. Esse é o caso da Yasmin, que há mais de três anos abandonou seus perfis digitais. Eu sinto que a produtividade, ela melhora um pouco, porque apesar de na maioria das vezes você estar ali para um momento de diversão, de lazer, às vezes você perde muitas horas que você não tem nem noção, né? Porque te prende aquilo ali, é feito para você estar sempre conectado, tem sempre novidades surgindo. Então, eu sinto que é um tempo que eu consigo usar para fazer outras coisas. Às vezes a gente não tem essa noção de que passa tantas horas assim, quando a gente percebe, a gente até fica em choque. Mas eu sinto que eu consigo aproveitar momentos para utilizar outras coisas que me agradam também. Tchau, 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 tchau.